Bom dia, olha nós de novo aí, Rafaelzão, pegou um peixe aí, olha lá, agropesca dourada de novo aí, deu uns prêmios pra nós aí, distribuir pra equipe, show de bola os preços da agropesca dourada, um abração pra esmeralda e tomara que escapa, vamos seguir tomara que escapa aí, beleza? Olha o seu prêmio aqui, Rafael, tá aí, é nóis!